Grande parte das empresas brasileiras já assumiu um compromisso, empresas listadas na Bolsa, um compromisso de ter na sua liderança pelo menos 50% de mulheres e negros. Mas essas empresas não estão conseguindo dar conta de formar essa liderança a tempo do que eles colocaram na sua meta. Quer saber como resolver esse dilema? Assista esse vídeo. Boa parte dos RHs no Brasil já entendeu que precisa atuar de uma forma ativa na promoção de diversidade e equidade em nossas empresas. Nós queremos ver ambientes mais diversos, criativos, respeitosos e genuínos. O problema é que não adianta contratar apenas as pessoas de grupos minorizados em posições de entradas, em cargos de entradas e esperar até que elas se desenvolvam naturalmente. É preciso acelerar a carreira dos profissionais negros, LGBTQIAP+, e mulheres para que todos eles estejam em todos os níveis hierárquicos, ambientes e tipos de projetos. Como fazer isso, então? Esse é um grande dilema que a gente tem atualmente. Como fechar esse gap e colocar essas pessoas em todos os níveis? Várias empresas já se comprometeram publicamente. A ter pelo menos 50% da liderança composta por mulheres e negros. Mas muitas dessas empresas estão perdidas e não sabem por onde começar. Eu vou te apresentar três ações que, na minha visão, farão a diferença para você construir esse legado de diversidade. A primeira ação, ela é para você. É um trabalho, uma lição de casa sua, que é profissional de RH. Você precisa ter clareza do que faz a diferença para um profissional assumir mais responsabilidades rapidamente. E sim, eu estou falando aqui de Learning Agility ou Agilidade de Aprendizagem. Existem cinco fatores que farão a real diferença no desenvolvimento de potencial dessas pessoas. E vão mexer, de fato, o ponteiro, acelerar a carreira delas. Que são autoconsciência, agilidade mental, agilidade com mudanças, agilidade com pessoas e agilidade com resultados. A gente sempre focou muito em competências, mas não adianta a gente fazer bem feito o trabalho que não é o trabalho certo. E o trabalho certo para acelerar a carreira é olhar capacidades, é a gente olhar agilidade de aprendizagem. O segundo ponto, com base em um bom assessment sobre Learning Agility, você precisa entender qual é o principal ponto forte de cada profissional trabalhar em cima desse ponto que tem que ser valorizado, tem que ser destacado no trabalho e qual é o ponto de desenvolvimento que precisa de atuação. Então, sempre trabalhar esses dois extremos, o maior ponto forte e o ponto de desenvolvimento. E aí, no terceiro item aqui do nosso plano de ação, é construir planos de desenvolvimento individuais focados no aprendizado prático, com experiências reais de trabalho que exijam o desenvolvimento daquela agilidade mapeada, daquele ponto de agilidade de aprendizagem que foi mapeado lá no assessment. Quando o profissional entrar neste projeto ou cargo que vai proporcionar esse campo de prática, garanta que ele pode contar com uma rede de apoio formada por um líder bem preparado, por um RH parceiro e próximo e uma comunidade de pares que estejam vivenciando desafios semelhantes para trocas. É muito importante a criação de comunidades. Crie esse programa de aceleração de carreira. Não o abandone, não desista dele no meio do caminho ou perca o foco. O conceito de meritocracia, gente que trabalha em RH sabe que ele foi muito mais ampliado e ele não considera apenas o ponto de chegada das pessoas, e sim o ponto de partida de cada um. Vamos criar esteiras rolantes. Sabe quando a gente vai no aeroporto, tem a pessoa caminhando ali normal e as outras na esteira rolante, passando mais depressa? Então, esses programas de aceleração são essas esteiras rolantes, para que esses profissionais que tiveram acesso a menos oportunidades, a oportunidades que não foram tão privilegiadas no passado, para que eles consigam voar nas suas carreiras. Só assim veremos a realidade se transformar. Saúde. Transformation Insights.